Bom dia, quarto ano! Vamos começar mais uma aula de Geografia, certo? Volto a dizer, quem tiver atividade que ainda não tenha sido enviada a minha, atividade avaliativa, corre atrás para enviar, tá certo? E qualquer dúvida pode me perguntar no privado, que está à disposição. Gente, vamos aqui dar continuidade ao que nós começamos na última aula. Tá? Espero que eu possa deixar mais esclarecido o conteúdo, tá bom? Que a gente começou a abordar e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Vejam, por favor, se estiverem em casa, ou perdão, se estiverem aí assistindo, se for possível, pega o livro, tá? Vai acompanhando com o livro que eu vou falando. E livro de Geografia, página 16, tá certo? Vamos para a página 16. Gente, olha só, na última aula nós vimos o quê? Nós vimos justamente a nossa Rosa dos Ventos, não foi isso? Nós estudamos isso? Que por meio dessa atividade da Rosa dos Ventos, vocês puderam localizar inúmeros, inúmeros pontos de referência, não foi? Por meio da Rosa dos Ventos? A gente aprendeu pela Rosa dos Ventos que ela é composta pelo Norte, Sul, Leste e Oeste, tá certo? Não foi assim? Pois é. Continuando, o que foi que o Tia também falou, só para a gente relembrar. Eu falei também para vocês que quando você reconhece a posição em que o Sol nasce, que é o nascente, será o Leste, tá? Se é o Leste, estamos falando da sua direita, ok? Se nós estamos nos referindo ao Sol, ele se pondo, estamos nos referindo ao Oeste, onde o Sol se põe, tá? Ou seja, o seu bracinho esquerdo. Você em casa, por favor, vai ficar em pé e vai observar. Se você não tem muita noção de onde o Sol nasce, pergunta a alguém responsável por você. A partir desse momento, você vai ter como referência o nascer do Sol, que é o Leste. E quando o Sol vai dormir, quando o Sol vai descansar, né? Quando ele se põe, vai ser o seu Oeste. Tá? E até aí, tudo bem. Mas aí, a gente tem que lembrar que tem o Norte e o Sul. O Norte sempre será a sua frente, aí. Sempre será a sua frente, certo? E o Sul sempre será as suas costas, tá? Olha aqui. Nós temos uma gravura que está nitidamente mostrando isso. Essa criança aqui, como se ela estivesse numa paisagem, num local aberto. Aí, ela tem a noção onde o Sol nasce, que é o Leste. E o Oeste, que é por onde o Sol vai se pôr. Nas suas costas, vai ser o Sul. E na sua frente, vai ser o Norte. Tá? É bom que vocês tentem fazer aí em casa, pra que vocês aprendam. Não é pra decorar, é pra aprender. Tá bom? Rosa dos ventos, foi o que a gente viu. Agora, vocês estão compreendendo os pontos cardeais no seu próprio corpo. No seu próprio corpo, você pode identificar os pontos cardeais, certo? Bom, gente, continuando, depois de a gente ter visto isso, aprendido esse ponto, né? Os pontos cardeais, a Rosa dos Ventos, observado no seu próprio corvinho, por onde ele nasce e onde ele se põe, Leste, Oeste, Norte e Sul. A gente vai agora compreender melhor, tá? Justamente, vamos trabalhar mais um pouco ainda a Rosa dos Ventos. Isso é, página 17. Olha só, como ela tá diferente aqui pra gente. A primeira Rosa dos Ventos, que vocês viram no próprio livro, ela não tem outros pontos, a não ser os principais, que é o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste. Aqui, ela nos mostra outros pontos, que são chamados de colaterais, tá? Nós vimos agora, aprendemos os cardeais. Agora, vamos estudar os colaterais. Por meio dessa gravura que eu tinha feito, fica até melhor de vocês identificarem. Os pontos colaterais, vamos dar a localização dos pontos por meio deles. Vejam bem. Nós temos aqui o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste. Os pontos colaterais são o Nordeste, o Noroeste, o Sudeste e o Sul, Sudoeste, perdão, e o Sudeste. Esses são os pontos colaterais, pra que a gente possa se localizar perfeitamente, tá certo, gente? Esses aqui são os pontos colaterais. Nós vimos os pontos cardeais, são os principais, os primeiros, e vamos agora para os colaterais, que são estes. Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste e Sudeste. Esses são os pontos colaterais, tá? Visto isso de forma, assim, mais superficial, porque só com o decorrer do tempo e de outras aulas que vocês terão, do quinto, sexto ano, é que vocês vão encaixar essas informações de forma mais aprofundada. Enquanto isso, a gente só basta ter uma pincelada nesses pontos que vocês acabaram de descobrir, tá? Olha, veja bem, a gente vai trabalhar, após vermos os pontos cardeais e os colaterais, vamos agora entender um pouco da bússola, certo? Bússola. Gente, a bússola, esse objeto aqui, parecidíssimo com o nosso relógio, né? A bússola, ele foi um grande instrumento, um grande objeto para se localizar. Estamos falando das grandes navegações, tá? Então, antes da bússola surgir, antes da bússola virar um meio de se locomover e se encontrar, os navegantes se localizavam pela Lua, pelo Sol e pelas estrelas. Eles tinham um conhecimento, um estudo da época, né? Mais rústico, mais o primeiro de todos, mas eram por meio desses fatores que eles se localizavam e se encontravam e podiam, assim, navegar tendo segurança de onde iriam chegar, tá certo? A bússola veio só depois. Depois, a bússola não foi tão imediata, mas ela foi construída para substituir, de certa forma, esse meio de se localizar, tá? Então, a bússola, se vocês observarem, esta que está no livrinho de vocês, ela tem algumas agulhas, não é isso? Observem que são como agulhas. E entre essas agulhas, uma delas possui um imã, tá? Entre a agulha, existe um imã. Esse imã, na realidade, ele sempre vai indicar o ponto norte, ou seja, ele sempre vai indicar o ponto norte da Rosa dos Ventos. Mesmo que você manuseie de diferentes maneiras, a agulha, essa agulha, ela sempre vai se direcionar para o norte. E por quê? Vejamos bem, na região norte, concentra-se algo que faz com que o imã seja traído, entendem? É uma atração, digamos assim. Por isso que a agulha sempre vai pender para a região norte, não, perdão, para o ponto cardeal norte. Compreendem até aí? Espero que sim. Houve muita importância, a bússola é um elemento histórico, teve muita validade, principalmente para se constituir as grandes navegações, que algumas coisas nós sabemos a respeito, né? E a partir daí, a partir da bússola, hoje nós nos encontramos com um outro tipo de aparelho que faz com que possamos nos localizar. Será que sabem dizer qual é? Existe em todos os celulares, que é o GPS, certo, gente? O GPS é as siglas que são em inglês, siglas do nome em inglês. Para o português, torna-se, o nome é Sistema de Posicionamento Global, GPS. Então, vejam bem. Olhem só de onde a gente saiu e até onde nós chegamos. Olhem o movimento que a vida deu, que a história deu, que os séculos passados, tudo isso foi organizado, estudado, para que hoje nós tivéssemos uma tecnologia que nos direcione exatamente para o local que nós queremos, certo? Então, GPS, Sistema de Posicionamento Global. O resultado dessas siglas, GPS, Sistema de Posicionamento Global. Então, aonde você for, seja por meio da embarcação, por meio de navios, carros, seja qual for o seu transporte, o GPS vai te informar onde você está e você vai poder ver por meio dele a sua localização e para onde você destina-se ir, certo? Compreendem até aí? Bom, feito isso, eu gostaria que você fizesse essa atividade, tá? Ela é uma atividade que está voltando para o que nós aprendemos. Está voltando para o que nós aprendemos. Então, vai ser a página 18 e a página 19 que vocês farão. Sobre essa atividade da búfala, GPS e pontos cardeais, é bem provável que vocês não vejam nessas duas atividades que eu acabo de enviar. Talvez vocês não possam verificar isso. Mas, independente, eu estou tentando já adiantar e, ao mesmo tempo, querendo que vocês já revejam o assunto que nós estudamos durante esse período. Porque as últimas atividades agora serão atividades para o que nós estudamos e o que nós aprendemos no decorrer dessas aulas, tá certo? Então, meus anjos, olha só. Vocês, espero que tenham entendido a informação que eu passei. Espero que agora tenha tirado alguma dúvida da cabecinha de vocês. E, se houver dúvidas, por favor, pergunte no áudio, no privado, por mensagens, mas não fiquem pensando no assunto que não foi assimilado, certo? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para que vocês possam ter entendido. Voltando a dizer, nós vimos os pontos cardeais, os pontos colaterais, não é isso? Vimos a bússola, a importância que ela teve e, por último, vimos o GPS. Então, para que tudo isso se tornasse hoje numa tecnologia, nós vimos que tem uma historicidade por trás. Teve um ponto zero, que foi os estudos e a compreensão da época diante das navegações que eram feitas, por meio das constelações, da lua e do sol. Era o meio em que eles tinham para poder navegar. Se, de repente, você ou eu acho difícil fazer uma localização por meio do GPS, o que dirá? Eles, naquela época, onde a tecnologia não existia e, muito menos, a bússola. Então, vejam bem a transição desse tempo até chegarmos até aqui, com alta tecnologia para nós nos encontrarmos e nos localizarmos, certo? Por enquanto, é só. Manda essa atividade no privado para mim. Quem tiver atividade avaliativa que não enviou, eu ainda recebo. Só não pode deixar de enviar, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.